e bem pessoal vamos de dominância da btc que levou-lhe um dump forte tá se aproximando do nosso suporte principal na faixa de 41 por cento vocês vejam que o morobuzu se abriu aqui na queda da dominância eu avisei que vinha uma alt-season forte mas antes eu queria falar da ferdesk essa plataforma site-end de futuros que tá com uma promoção muito interessante quem fizer a subscrição na plataforma através do link abaixo e realizar o primeiro depósito no montante igual ou maior que 100 dólares recebe um depósito de bônus de até 600 dólares lembrando que esse depósito de bônus de até 600 dólares não pode ser sacado vocês podem abrir operações long ou short e sacar o eventual lucro vale muito a pena para quem quer operar com um montante maior que o próprio capital e até o dia dia 31 de agosto tem a promoção da roda da fortuna e que vocês dependendo do volume treinado recebem esses spins aqui que podem aumentar que pode redundar no aumento da margem de vocês é lembrando gente que se ficar dando um valor baixo eu recomendo que vocês esperem um pouco para não ficar viciando o sistema aqui já que cada espinho pode gerar até 200 dólares de imagem enfim vamos voltar para dominância que levou um molho um dump forte abrir um morobuzu aqui na na no sentido é de queda no caso né tá a dominância tá caindo lembrando gente que quando a dominância cai nisso não significa uma desvalorização da btc só significa que ela tá ocupando um espaço menor dentro do market cap de todo mundo cripto a queda da dominância da dominância normalmente é concomitante a um burra a uma auto-season que é o que tá acontecendo agora eu vim avisando aqui no canal que a gente estava muito próximo de presenciar esse essa auto-season brutal muitas altcoins subindo mais de 10 porcento até tá subindo 14 usama voltando agora que usama tá subindo 2.62 mas já já ela vai testar e os 70 dólares adote daqui a pouco volta para 9 ou seja muitas altcoins é colocando as manguinhas de fora vamos colocar assim a flor hoje disparou a mesma coisa a o token nativo da Lidl finance ou seja a gente é é o mercado reprecificando o capital tecnológico e humano das altcoins que obviamente vão revolucionar a maneira como com que dados e riqueza transitam na web 3 a web 2 está morrendo já que dados e riqueza trafegavam aprisionados em ecossistemas é que eram verdadeiros feudos e que arrancavam boa parte da riqueza ali transitada em favor das corporações que dominavam esses e que ainda dominam esses ecossistemas que são ios Android então você vai vocês vão ver agora é um ios que chegou a valer mais de 3 trilhões vocês vão ver toda essa dinheirama migrando da Nasdaq que nesse momento tá caindo menos 0.20 por cento e indo para web 3 que que goza de ecossistemas onde a fluidez de riqueza e dados é muito ela é muito mais azeitada vamos colocar assim sem tanto ruído tanto interferência é experimentem é subir um app no app Store da ios para vocês verem quanto que a Apple vai ficar vai abocanhar do faturamento de vocês ou seja aqui na web 3 grandes riquezas e dados vão transitar livremente e talvez o mercado esteja virando a chave para reprecificar a web 2 que tem que morrer para ir para propiciar o surgimento da web 3 mas a web 2 vai conviver um um bom tempo com a web 3 o fato é que a web 2 claramente chegou no seu pico essa festa essa festa dos trilhões como diria o Paul Krugman o Nobel de economia tá acabando e a festa dos trilhões no mundo do cripto tá só começando tá bom pessoal a dominância só vai descansar quando bater ali em 41 por cento agora tá 41.45 abrimos o morobuzu de queda bonito daqui a pouco eu volto com vou fazer ente vou fazer teta vou vou fazer dote Kuzama também e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco